Ai meu Deus, já começou, já? Já Onde você morre? Você morre Uhum Hello Acho que eu já vi de ovo, tem mangoneta Ai meu Deus, eu já vi É o único bloquinho Aqui Aqui Ai meu Deus, não é esse, é esse eu acho Ufa Nossa, eu ia errar se eu continuasse naquele Ai, já está em cima Vem aqui Vai aqui Ai mãe Aqui Nossa, como era que ela morra? Nossa Black? Ai aqui Hum Hum Amelie Ai eu vou ficar atrás Nossa meu Meu, por que eu vou ficar atrás desse burro? Hum, sabia que não era isso Não, esse burro lá Nossa Ah Isso foi meu Correia né, mãe Por que você até desligou meu A coisa? Por que você até desligou minha coisa? Não, parece o Steam Não, o cara está falando pra você olhar pra trás Olha O cara está falando pra você Esse cara falou pra mim A Ana te abrindo Ela tá gostando de você Ah, velha da mãe Acho que eu falei que tá errado, mas tudo bem Nossa, ela tá minha panda